Prato do dia Care Care é a pronúncia japonesa de curry, um alimento de origem indiana que, depois de introduzido, adaptado e difundido no Japão, tornou-se um dos pratos mais apreciados no país com o passar do tempo. Ele consiste em um ensopado encorpado de carnes e legumes, como cebola, cenoura, batata e outros, temperado com curry e servido com arroz branco. Você já provou esse prato? Ficou com vontade? Comenta aqui embaixo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e curtir o vídeo. Marque alguém aqui que você sabe que ama, Care.